Cuidado mães e pais que possuem filhos que estudam na escola estadual professor João Menezes aqui em Piuí. Um golpe envolvendo o nome da escola está sendo aplicado. Alguns pais entraram em contato com a escola para confirmarem a aprovação dos seus filhos em uma suposta prova específica de seleção para determinados cursos, porque eles relataram que receberam a visita de pessoas com essa informação e que a adesão a esses cursos seria feita mediante o pagamento de R$ 185. Por isso, a escola estadual professor João Menezes informa que não realizou nenhuma prova de seleção para quaisquer cursos. Portanto, fiquem alertas, pois a escola não tem vínculo com nenhuma empresa ou instituição, sejam elas educacionais ou não.